A operação da Polícia Federal foi nas primeiras horas desta quarta-feira na cidade de Codó e mirou o advogado Guilherme Oliveira e dois servidores públicos do INSS. A operação Êxodo invertiga um grupo criminoso que vem fraudando benefícios previdenciários. Em Codó, os mandados tinham como alvo o escritório Banco e Oliveira Advogados Associados, que pertence ao advogado Guilherme Oliveira, que também é pré-candidato a deputado federal, e dois servidores do INSS, identificado apenas como Ari e Israel Márcio. No local foram apreendidos documentos, computadores. Na casa do doutor Guilherme, os agentes ainda apreenderam um carro avaliado em mais de R$ 100 mil. Os três foram presos nesta manhã. De acordo com informações apuradas pela nossa equipe, as investigações apontam que centenas de benefícios foram concedidos com indícios de fraude. O prejuízo está estimado em R$ 18 milhões. As investigações iniciaram depois que a Polícia Federal recebeu denúncias de que muitas pessoas estavam saindo do estado do Pará para se aposentar em Codó de forma fraudulenta. Aproximadamente 42 policiais federais cumprem 13 mandados judiciais, sendo quatro de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, nos municípios de Codó e Marabá, no estado do Pará. Dentre os mandados judiciais, consta ainda a previsão de arresto de bens e de veículos em nome dos investigados. Os três presos nesta operação e todo o material apreendido serão apresentados na sede da Polícia Federal, na capital São Luís.